Oi gente, bom dia! Segunda-feira por aqui, hoje eu vou trazer um vídeo, gente, pra você que é dona de casa, né? Que no final de semana ficou em casa com a família, ficou bem à vontade, fez bagunça, cozinhou e curtiu a família, né? Ficou mais em casa, de boa. E segunda-feira, né, gente? Todo mundo foi trabalhar e você ficou com a casa naquela bagunça. E ficou pensando assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer com essa bagunça? E eu vou mostrar pra vocês aqui que é minha segunda-feira bagunçada. Eu vou arrumar com vocês aqui, organizando cada condo, cada detalhe. E eu quero passar o que pra vocês? É... transformar uma casa bagunçada numa casa organizada. O bom da bagunça é sinal que você viveu naquela casa, tem vida naquela casa, né? Então, é... Hoje, segunda-feira, eu vou mostrar como organizar essa bagunça do final de semana. Manda sua casa bagunçada, uma casa organizada. É bem simples, tá? É... vou fazer mais... eu não vou fazer limpeza, tá? Eu vou organizar a bagunça, né? O mais que eu vou fazer aqui é lavar a louça da cozinha, que também tá bagunçada. E o restante da casa eu vou organizar. Uma cama, organizar banheira, organizar sala. Mas antes, eu vou mostrar a situação da minha casa que tá pra vocês, tá bom? Vamos lá comigo? Ó, eu tô aqui primeiro na cozinha e vou mostrar na real, gente, como que a minha cozinha está, ó. Louça da janta, louça do café da manhã, fogão. A fruteira tadinha. Nossa, eu preciso ir no mercado fazer... comprar frutas, legumes. A mesa do café da manhã tá aqui bagunçada. A minha sala, né? Ficamos no final de semana bem de boa. Tem coberta, tem blusa, controle. Bem bagunçada. Agora eu vou mostrar pra vocês lá pra dentro. O banheiro, olha, bem bagunçado também. Roupa jogada no chão, roupa pendurada ali. Filho também, ó. Preciso dar uma esticadinha na cama, abrir a janela, né? Ó. Mas assim, não está suja, está desorganizado. Então eu vou organizar nessa segunda-feira. O quarto do meu segundo filho também, ó. Preciso arrumar as camas, arrumar aqui, né? Porque eles saíram bem cedinho pra trabalhar. Então eu vou organizar o quarto também. O quarto, gente, passou um furacão. Olha aqui. Uh! Olha, sapateira aberta. Olha ali. Eu preciso guardar essas roupas que estão ali. Olha. Escova. Cama revirada. Olha que bagunça que está meu quarto. Olha. Sapato jogado no chão. Travesseiro no chão. Olha, gente. Vida real. Acho que de todas nós, dona de casa, né? Depois de um final de semana com a família. Todos em casa. Segunda-feira eles vão trabalhar. E a gente, dona de casa, organizar a nossa casa, né? Agora o meu banheiro. Meu banheiro, preciso guardar as escovas, guardar algumas coisinhas ali. Ó. Tem roupa pendurada ali. Cesto de roupa tá ali. Tá ok. Né? Vou dar só uma geral, uma organizada, né? E eu vou começar primeiro, hoje, pela cozinha. Porque aqui pra trás tá bem pior, né, gente? Aí eu vou primeiro organizar a cozinha. E depois eu vou vindo arrumando as camas, arrumando os quartos. E mostro pra vocês esse antes e o depois. Até já, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. 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 Prontinho, gente. Agora o depois. Eu gravei o antes pra vocês, no mesmo lugar que eu estou, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês a arrumação. Arrumando, né? É porque a casa tava toda desorganizada por conta do final de semana. Então, eu só organizei a casa toda e vou mostrar pra vocês agora como que ficou. Ó, a cozinha. Já lavei, guardei a louça. Lavei a louça do café da manhã. Já limpei o fogão. Aqui a mesa. Aqui a sala já está organizada, almofadas, tudo em ordem. O primeiro que tinha roupa ali pendurada, roupa no chão, né? O tapete, já organizei tudo. Filho, eu estiquei a roupa de cama, organizei os travesseiros, tudo certinho. O quarto do outro filho, ó. Arrumei a cama, organizei os travesseiros, tudo certinho também. Tudo arrumado. E o meu quarto, né, gente? Que tava aquela bagunça. Arrumei a cama, guardei as roupas que estavam lá. Aquele chinelo do meu esposo, eu deixo ali mesmo. E a cama organizada, tudo arrumadinho. Ó. Aquela bagunça que tava, né? Ó. Guardei as roupas certinho, fechei a sapateira. Agora o meu banheiro. Só organizei ali a pia. Coloquei as roupas dali pra lavar. Prontinho. Tudo organizado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa arrumação de segunda-feira. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!